Fala aí, galera! Beleza! Nossa, gente, tá trazendo mais um vídeo. O que que vem com o vídeo? Foda-se! Fala aí, galera! Beleza! Já tá aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez, pessoal, mais um vídeo aqui de balsas pra vocês. Então, rapaziada, tá trazendo aqui mais um vídeo. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. É só clicar, mano. O que que custa? Clica no botão de se inscrever. Junte-se com a comunidade JC Violet. Ah, moleque! Rumo a 120 mil inscritos, beleza, galera? Vamos que vamos. Estamos aqui hoje para jogar o desafio das 15 vitórias, meu parceiro. Porque o barato era louco nesse desafio. O JC toda vez joga com aleatórios. E toda vez ele se ferra, mano. Toda vez, toda vez. Ai, filha, seu áudio tá ruim. Não quero saber de áudio, mano. Vocês assistem esse trem do jeito que tá. Eu tô usando o microfone da webcam aqui. Então, estreou uma bosta, tá bom? Não reclama, não, galera. Não reclama. Hoje vocês não me estressam porque eu já tô puto pra gravar isso aqui, mano. Beleza? Então, vamos lá. O negócio é o seguinte. O primeiro mapa. Qual que é? Mina rochosa. Beleza. Que brawler que eu vou usar? Não sei. Vou escolher aqui e já volto com vocês. Dá pra você esperar? Dá pra vocês esperar eu escolher o brawler, mano? Então, galera. Nesse mapa aqui eu resolvi de boa, tá bom? Vamos ver o que vai dar, mano. Tô jogando com aleatórios, certo? Tô com medo? Tô, mano. Porque os aleatórios são ruins demais, galera. Mas vamos tentar explodir essa rapaziada aqui, certo? Vamos já carregar aqui o nosso especial. Já vou jogar ali no meio. Quero ver. Quero ver quem vai pegar moeda agora. Moeda não, galera. É cristal, né? Vamos fazer o mid aqui, né? Tamo de boa. Tem que fazer o mid. Oh, desgrama. Oh, desgrama. Calma, JCBillet. Calma, calma. Olha, o cara pulou da minha bomba, velho. O bicho é esperto, hein, galera. Vai! Nossa, mano. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Oh, bota mais bomba, mais bomba, JCBillet. Boa! Boa, meu parceiro. Agora pega tudo. Pega, pega, pega. Pega! Vamos lá, vamos lá. Nossa, mano. A Jessie mandou muito, galera. Mandou muito mesmo. Mas mandou muito. Não mandou pouco, não. Mandou muito. Eu vou deixar minhas bombas ali no meio, galera. Beleza? Vamos colocar uma torrezinha aqui de acessório para a Jessie carregar a torreta dela, obviamente. Não, mano. Não sai daí. Você está muito avançado. Passou uma moto aqui. Vocês vão ouvir tudo aí, galera. Porque esse microfone aqui, ele pega tudo. Tá? Eu preciso comprar um microfone para mim, galera. Ixi, eu acabei morrendo ali. Vacilei. Agora a culpa foi minha, mano. A culpa foi minha. Oh, Jessie. Não precisa ficar tão recuado assim também, não. Arrombado. Olha lá. Olha a bomba do JCBillet, galera. Mano, mas pegou tudo. Eu vou colocar bem aqui nesse meio que esse neguinho passar ali. Não, a Jessie, ela abandonou o jogo. Ela veio aqui para trás e ficou aqui, galera. Não entendi esse cara, não. Falei que alguém ia passar ali. Olha lá o outro também. Mano, as bombas mais estratégicas são as do JCBillet, mano. Não tem como, galera. O moleque é proprim, mano. Bora lá, galera. Já passei para a próxima fase aqui, né? Até agora não tive nenhuma derrota. Estamos aqui no bolo em camadas. E eu escolhi o Tic para esse mapa, tá, galera? Porque o Tic é um Brawler tipo assim, velho. Como é que eu posso dizer? Ele é aquele Brawler que é insuportável, né? Ele é muito, muito chato, galera. Então eu quero incomodar os caras, mano. Eu quero ser chato na partida. Então eu vou de Tic, velho. Porque ele é brabo. Ele é brabo, galera. Olha lá. Olha lá onde ele pega os caras. Eu estou utilizando a segunda Star Power, beleza? Até agora os aleatórios não me passaram raiva, não, tá, rapaziada? Até que eles estão se comportando. Até que eles não estão trolando muito, não, beleza? Mas bora lá, mano. Nunca se sabe. Agora eles começam a trolar aqui. É do nada. Tipo assim, está todo mundo jogando bem. Do nada os malucos começam a trolar, mano. Ó, vou soltar a cabeça aqui nesse rico tchete. Vamos lá, beleza? Não começa a trolar, não, mano. Não começa a trolar, não. Ó. Será que eu vou pegar aquela pene ali? Ela é esperta, cara. Ela não passou por cima das minhas bombas. A bicha é safada, galera. Vamos lá. Vai, tchiqui, tchiqui. Vai, tchiqui, tchiqui, tchiqui. Estamos perdendo. Agora que eu fui ver isso, hein? Achamos que nós estávamos ganhando aqui. Então, bosta nenhuma. Vamos lá. Bora, meu time. Reage. Reage, reage. Ó, beleza. Cuidado, Derr. Cuidado, arrombado. Sai daí, mano. O maluco está largado, parece. Sei lá o que é isso, velho. Vai, vai, cabeça. Sentou, sentou, galera. Sentou na cabeça. Vamos colocar aqui as bombas. Ó, Penny. Ó, Penny. Ó, Penny tomando. Calma, TJC. Bíblia, T. Calma, T. Bora lá, galera. Mano do céu. Vai, 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 vai. Solta a cabeça neles. Cabeça neles, galera. Ah, mano. O cara sem graça, velho. Rebentou a cabeça. Calma aí. Essa Penny que está safada, galera. Tem que tomar cuidado com ela. Matei ela. Beleza, JC Violet. Sai. Sai. Ganhamos, galera. Ganhamos aí a primeira partida aqui no bolo em camadas. Vamos que vamos para a segunda partida. Aqui, galera. Só para vocês verem. Eu ganhei todas as partidas. Foi de boa. Beleza? Lá no Mina Rochosa eu utilizei só o bolo. E aqui no bolo em camadas, ó, passando a moto. Eu vou utilizar só o Tick também, mano. Nós vamos pegar um Brawler e vamos só com ele em todas as fases. Beleza? Vamos que vamos. Vamos ver se vai dar certo essa estratégia, né? Galera, se liga nessa composição aqui, nossa. Sprout e Tick. Mano, os caras, tipo assim, eles não estão nem respirando, galera. Ou os dois Brawlers mais chatos, mano. Os dois lançadores mais insuportáveis que tem. Se liga só, galera, nessa partida, mano. Os malucos estão passando fome. De um jeito. Mas de um jeito. Ó, agora que o Sprout morreu. Mas eu não tinha morrido nenhuma... Eu mesmo morri nenhuma vez ainda. Ó, tem um cara aqui. Ele acha que eu não vi ele, né? Vamos jogar a cabeça aqui atrás. Cara, que partida da hora, galera. A composiçãozinha ficou show. Já é mais uma partida que a gente vai vencer. Ó, a gente tá indo bem, hein, galera? Não perdemos nenhuma até agora. Nossa senhora, mano. Se eu me classificar nesse negócio aqui jogando com aleatório, eu vou ficar enjoado demais, meu parceiro. Nossa senhora. Eu vou ficar feliz, viu, galera? Falar pra vocês. Vamos lá. Olha lá, mano. Vocês viram o Double Kill que o Sprout deu? Sentou na cabeça? Sentou. Não tem nem como. Sentou. Falei? Nossa, galera. Composição muito top. Sprout e Tick. Pode utilizar, galera. Galera, passamos aqui agora pro modo encurralado, beleza? E, velho, eu vou utilizar o Tick novamente. Só pra testar aqui nesse mapa. Pra ver se o Tick vai ser bom. Beleza? Lá no Caça Estrela, eu passei todo o Caça Estrela jogando de Tick, certo? E aqui, eu vou tentar. Vou fazer esse teste aqui na primeira partida. E vamos ver como é que vai ser, mano. Vamos ver se vai dar certo. Ó, por enquanto eu tô incomodando bastante os caras, mano. Né? O Tick, ele é muito absurdo. Até agora eu não gastei nenhuma das minhas chances, tá, galera? Eu tô com todas as fichas aqui ainda. Então, pode ser que a gente se classifique, viu, rapaziada? Cara do céu. Nossa, eu não tô acreditando que eu vou conseguir me classificar jogando com aleatório, velho. Na moral, galera, bora lá, bora arregaçar, bora arregaçar. Vai, dá o máximo de dano possível. Beleza? Ó lá, galera. Nossa, né? Quase deitou o trem, ué. Você é louco? Vai, 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 Penny. Vai, eu confio. Boa, meu parceiro. Ai, ai, ai. Nossa, galera. Acho que eu ia morrer agora. Nossa senhora. Ah, morri. Mas eu consegui jogar ali. Nossa, quase que a Penny foi. Ai, meu Deus. Tô nervoso. Nossa, morreu todo mundo, caraca. Aí não, meu time. Aí não. Morreu todo mundo, galera. Ferrou. Ai, meu Deus do céu. Nossa, galera. Tô nervoso, cara. Tô com medo de perder. E olha que a gente deu dano pra caramba ali, velho. No canhão deles, velho. Ó. Não deixa esse cara passar, não, mano. Não deixa, não. Não deixa, não. Não deixa, não. Eu vou dando dano aqui no robô. Vou distrair ele aqui pra não tomar tanto... Ih, já era pra ser isso. Já era. Agora ele vai arregaçar. Se liga só, galera. Tiquezão agora vai dominar. Bora, Tique. Mano, o Tique, ele é muito foda. Mano, ele é muito zica. Vai, sentou. Nossa, tomou, tomou. Vai, 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 gente. Vai, meu time. Vamos, Penny. Vambora, minha filha. Vai pra cima. O que que você tá aqui atrás? Vambora, 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 vambora. Não deixa, não. Não deixa, não. Boa, Rosa. Boa, Rosa. Boa, galera. Não, ganhamos. Aqui nós já ganhamos. Não tem como eles defenderem mais, velho. Nossa, não tô acreditando, galera. Velho. Meu Deus do céu, mano. Não, não é possível que eu vou conseguir me classificar jogando com aleatório. Eu não vou ficar cantando vitória, tá, galera? Porque pode ser... Mano, não sei, velho. Não vou ficar cantando, então. Vamos ficar calado, porque senão depois eu me ferro. Olha lá. Sétima vitória. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês que eu não... Ó. Eu não perdi nenhuma ainda. Eu ainda tenho as minhas quatro fichas aqui pra eu poder, às vezes, né? Mas ainda falta muito, ó, galera. Ainda falta o roubo e ainda falta o futebol. Então tudo pode acontecer, beleza? Vamos que vamos. Mano, vou perder agora a minha primeira partida, galera. Esse Brock aqui, ele tem doença, esse moleque aqui, ó. Esse filho é de uma... Mano, ô, que moleque lixo, galera. Pensa num Brock lixo, mano. Pena que eu não consegui gravar a partida... Mano, você é louco, velho. Ô, tanto que eu xinguei esse cara aqui já, galera. Por isso que eu não gravei, cara. Porque eu xinguei ele tanto. Olha aqui. Olha essa catinga, mano. O maluco com 3 mil troféus, Supercell. Por que que essa merda tá no meu time, mano? Pelo amor de Deus, cara. Por que que esse cara está em um time com um cara que tem 17 mil troféus? Vai pra puta que pariu! Galera, resolvi trocar o tique, tá? Vou jogar de Jesse aqui agora. Vamos ver no que que vai dar, cara. O problema é que quando você perde a primeira, você começa a perder sem parar, galera. Não adianta. Não adianta. Você começa a perder sem parar. Esse que é o problema do negócio. Você entendeu? Esse que é o grande problema. Mas é isso, cara. Vamos tentar. A gente não vai desistir, não. A gente já chegou muito longe aí. Tá jogando com aleatórios. Calma aí que eu tô gravando! Conversação. Bem na hora que eu tô gravando. Já tô estressado aqui já, mano. Nossa senhora. Vamos lá, galera. Vamos lá. A gente tá de torreta. O problema é essa porcaria desse Dynamike. Que não deixa a gente passar, mano. Moleque infernal. Nossa senhora, velho. Não tem condição, não. Maluco chato, velho. Vai, 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 vai. Calma, 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 calma. Não precisa ir todo mundo. Vamos com calma. Beleza? Calma. Esse cara é muito afobado, galera. Esse que é o problema, velho. Esse cara é muito afobado. Olha lá, já morreu todo mundo. Eu tô sozinho, cara. Vou te falar, velho, bicho. Muito difícil. Esses moleques, eles precisam de tratamento, velho. Essas porra acham que sabem jogar. Esses moleques é ruim demais. Ruim demais. Nossa senhora, cara. Olha esse Dynamike. Esse moleque tem demência, velho. Moleque nojento do caramba. Bicho chato, velho. Pior que no meu time não tem um lançador pra pegar esse filho da mãe. Não tem um lançador nessa bosta aqui. Vai, vai, Jack. Para de tomar todos os hits, demônio. O cara tá tomando todo o dano, velho. Não sabe desviar, não, porra. Soltei minha torreta à toa ali ainda, ó. Era pra soltar lá no canhão, mano. Vai, 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 vai. Isso, bate na minha torretinha aí, seu trouxa. Vai, vai. Pra você carregar ela pra mim. Vai, babaca. Ó, vamos lá, galera. Bora pra cima. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade, galera. Bora, 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 bora. Bora, já deu seu billet. Bora, já deu seu billet. Bora, meu moleque. Bora, galera. Essa partida aqui, a gente passou agora pro modo roubo, beleza? Agora o chicote vai estralar, galera. Galera, aqui no modo roubo eu vou estar jogando de nita, beleza? Vamos ver no que que dá, cara. Vamos ver. Vamos testar aqui. A nita costuma ser muito boa, né? Por causa do ursão aqui no modo roubo. Então bora testar esse barato aqui. Vamos ver no que que dá. O outro ali já morreu. Beleza? Eu vou avançar aqui, galera. Aí o cara nasce lá e defende pra nós. Vamos dar uns hits aqui, mano. Vamos dar um dano aqui. Beleza? Muito bom. Mais um pouco. Eu preciso carregar o meu urso, mano. A nita sem o urso é uma porcaria. Não dá dano nenhum. Preciso carregar. Vai, vai, vai. Mais uma. Carreguei. Beleza. Ó. Soltei o ursão pra dar uma distraída. Consegui arrumar um danozinho ali ainda. Bora, meu time. Reage, reage. Esses dois lixos só morrem, mano. Esses dois moleques aqui só morrem. Não, ó. Pra mim, cara. Nossa, que... Mano. Ó, meu Deus, galera. Não, já perdemos, já. Ó, meu saco, cara. Não dá. A Supercell é nojenta demais, cara. Ele fica colocando, cara, com 3 mil troféus no meu time, velho. Não tem condição, não, galera. Não tem condições. Olha lá, mano. O dano que a gente já tomou. Ó, o dano que a gente já tomou no negócio. Agora, o esquema é essa BB aqui, cara. Ela tá ferrando tudo. Ela tá ferrando tudo, galera. Nossa, já era, perdendo. Não tem nem como. Vou fazer o quê? Não tem como, não. Vou soltar meu urso aqui e seja o que Deus quiser. Ó lá, ainda gastei o stun do urso à toa. Essa BB aqui tá com um cão no couro, velho. Já era, ó lá. Mais um hit, acabou. Se eles dão um hit aqui, você esquece. Ó, BB. Ó, BB. Ó, BB. Ó, demônio. Ela tá com um demônio mesmo, essa bicha, velho. Não tem condição, não. Mas essa aqui não vai... Mano, pra nós ganharmos isso aqui, cara. É só na cagada mesmo. Conseguir pegar a Max ali. Bora, pô. Eu acredito, cara. Eu acredito que você vai salvar a partida. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá. Ursão neles. Ursão, JC Build. Vai, Ursão, vai, Ursão, vai, Ursão, vai, Ursão, vai, Ursão, vai, Ursão. Nossa, lindo. 5%, galera. Galera, o negócio é o seguinte. Essa aqui pode ser minha última partida, beleza? É a única chance que eu tenho. Se eu perder aqui, acabou, tá? Se eu perder, já era. Aí, o negócio é que a gente tem as nossas outras contas, né? Pra poder jogar. Pelo menos isso. Mas, tá bom. Até que a gente avançou muito, mano. Até que a gente avançou muito aqui. Ixi, morreu todo mundo, cara. Aí, complicou, hein? Se você puder colocar uma mola, ô, Guilherme, eu agradeço, cara. Agradeço mesmo se você puder colocar uma molazinha, alguma coisa, né? Olha lá, agora a gente vai tomar um baita de um dano. Porque você não põe a porra da mola! Põe a porra da mola! Nossa, mano. Deus do céu, cara. Vou falar um trem pra vocês, galera. Não dá, velho. Não dá. Por que que esse maluco não usa a porra do acessório, velho? Agora que ele foi colocar, mano. Agora que ele foi pôr o acessório. Não, já perdi até a vontade de jogar. Se foda, eu perdi essa merda logo. Time escroto, lixo do caralho. O Supercell, velho, eles fazem de propósito. Eles começam a colocar uns doentes com 3 mil troféus no time da gente, velho. Não, pelo amor de Deus, cara. Deixa eu perder essa merda. Se foda. Ah, vai se lascar pra lá, só. Deixa eu perder essa bosta. Vou jogar mais não, galera. Se dane. Vou jogar essa bosta mais não. Perde aí seus lixos. Seus doentes. Vou jogar mais não. Já perdem, olha lá. 1%. Tchau, quebrou. Agora vamos ver os troféus desses doentes. É de propósito. Eles fazem isso, velho, pra te desclassificar. Não adianta, cara. Não adianta. Vamos dar uma olhada nos troféus. 13 mil. E o pior é que os caras têm muito troféu, galera. Olha aqui, 19 mil, mano. O cara jogando... Mano, o cara com 19 mil troféus, o cara jogando isso de gale, velho. Ô, pelo amor de Deus, galera. Mano, pelo amor de Deus. Qual que é o problema? Me explica. Não, não dá pra entender, tá, galera? Não dá pra entender. Eu vou jogar nas minhas outras contas, beleza? Mas eu não vou trazer nesse vídeo. Vai ficar com o próximo vídeo aí, caso eu me classifique aí, né? Em alguma das minhas outras contas. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Nossa, eu tô até estressado. Não tô aguentando nem encerrar o vídeo, ó, galera. Mas é isso aí, rapaziada. Valeu, fui!